Minha gente, vamos correndo aqui, são 12 horas e 7 minutos, tem muita coisa para contar para você. E o mais importante, esse show extraordinário que são as eleições, entende, Toninho? É muito importante, nós entendemos isso, o quanto é importante a sua participação, o quanto é fundamental o seu conhecimento, a pesquisa que você faça da vida pregressa do seu candidato, da sua candidata, o que ele tem feito, quais são os seus planos, porque nós fazemos exatamente essa democracia, a construção de toda essa democracia é nossa. E você sabe a importância de um prefeito? A importância de um vereador, de uma prefeita, de uma vereadora? E nós precisamos também dessa estrutura das eleições. Serenidade, ordem, como estão os preparativos para o 15 de novembro tão especial? Detalhes com ela, informações agora, Sara Medeiros, conta para nós nesse instante, por favor, a importância, eu falava agora, Sarinha, dessa estrutura para todos nós eleitores. Querida, por favor. Pois é, Sérgio, é um trabalho que é realizado todo o pleito, mas esse ano ele tem um foco diferenciado porque a gente está no meio de uma pandemia, então todo esse trabalho que já era realizado com todo o cuidado, os cuidados foram redobrados agora no pleito do dia 15 de novembro. A Polícia Militar vai ter um efetivo aí de mais de 3 mil homens e mulheres trabalhando, esse trabalho que já vem sendo realizado e no dia do pleito, no dia 15, apenas ele vai ser intensificado. Quem está aqui conosco é o subcomandante da Polícia Militar de Sergipe, coordenador da segurança nas eleições, o Coronel Paiva. Coronel, muito boa tarde. Hoje vocês já estavam em reunião, já traçando essas estratégias que estão prontas, a gente sabe, mas tirando dúvidas dos PMs que vão coordenar em cada estação, digamos assim. Boa tarde. Muito boa tarde, Sara. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Na realidade, hoje é um coroamento de todo um trabalho que vem sendo realizado há vários meses, quando a Polícia Militar, em comum acordo com o TRE, com o Ministério Público Eleitoral e as demais instituições de segurança pública que atuam em Sergipe, elaborou o plano de segurança das eleições de 2020. Hoje nós estamos com todos os coordenadores e supervisores, todos os oficiais, da chamada CPMR 3, que envolve o agreste sergipano, o médio e o alto sertão de Sergipe. Então, todas as zonas eleitorais têm em sua região um coordenador, que é um tenente-coronel ou major, e essas zonas eleitorais foram subdivididas em setores de policiamento que têm à frente um tenente ou um capitão. Todos esses oficiais da CPMR 3 estão sendo orientados quanto aos detalhes do planejamento, recebendo recomendações, diretrizes do comando da instituição e da coordenação da operação e, principalmente, estamos tirando dúvidas que, porventura, ainda parem a respeito. Esse trabalho vai ser intensificado a partir da sexta-feira, dia 13 de novembro, mas a Polícia Militar já vem atuando aí nesse combate a crimes eleitorais, né? É verdade, Sara. Nós estamos já há algumas semanas atuando nos eventos que integram as campanhas eleitorais legalmente autorizadas e já registramos algumas ocorrências, inclusive, com apreensão de material e até de dinheiro com a suspeita de má utilização no desequilíbrio das eleições. Também sempre observando as recomendações das autoridades sanitárias que foram traduzidas em decretos e em portarias que precisam ser observadas por todos os candidatos, os correligionários, enfim, todos aqueles que estão trabalhando nas eleições. A operação propriamente dita, ela se inicia na tarde da sexta-feira, dia 13 de novembro, quando a Polícia Militar estará deslocando para as áreas dessas zonas eleitorais o policiamento especializado, que apoiará saturando a área a fim de prevenir e coibir esses chamados crimes eleitorais. É sempre importante a gente lembrar, Coronel, quais são esses crimes mais comuns, até para que os eleitores fiquem atentos e não comentam junto com possíveis candidatos que queiram, como a compra de votos, transporte também de eleitor não pode. Isso mesmo, nós temos uma legislação eleitoral que está em vigor e é rigorosa e a gente precisa lembrar que a compra de votos é crime eleitoral, tanto para aquele que oferece dinheiro pelo voto do eleitor, quanto para aquele que recebe esse dinheiro com a promessa de votar em determinados candidatos. Como as pessoas conhecem vulgarmente, a mala preta, como é conhecida vulgarmente, será coibida pela Polícia Militar, que estará distribuída em todo o território de Sergipe, atuando nas 29 zonas eleitorais em todos os municípios do Estado, divididas aí em quatro CPMRs, que terá à frente um coronel de polícia em cada uma delas. Coronel, e o trabalho de vocês, ele não encerra assim que o pleito, que é a votação, termina? Ele ainda prossegue na apuração e depois nas festas comemorativas? Isso mesmo, a Polícia Militar inicia o seu trabalho muito antes do início do pleito e mesmo depois do término do horário para a votação, que se estende das 7 às 17 horas do domingo, nós continuamos atuando para garantir segurança, tranquilidade e ordem, inclusive nas prováveis comemorações daqueles que obtiverem êxito durante o pleito eleitoral. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí, porque a gente sabe que o pleito municipal ele é um pouco mais complicado, principalmente no interior do Estado, a gente espera que transcorra tudo da forma mais tranquila possível. Obrigada, Coronel. Sérgio, com você no estúdio. É, Sarinha, são minhas as suas palavras, somos fãs, admiramos muito o trabalho da Polícia Militar, instituição mais que necessária para a ordem, para que transcorra realmente muito bem esse show da democracia, muito obrigado, querida. E o mais importante disso tudo, a responsabilidade do seu voto. Vote, vote com consciência.